E aí que eu passo 5 horas da manhã meu telefone toca Uma chama no meu nome Tá no pédico tudo, 3 louca do vulco Se esplanar o couro come É que eu sou esse oso Seu passado não condisco hoje Cê tem dinheiro mas nós tem o topo Se ela quer pau vai ser lá no caribe 3 potes são 9 ponto putipe Não esplana, não filma minha cara Eu sou o que te deixa molhada Se não me compara com Eu só bato com ouro na cara Acelera a nave que hoje tem bari Do lado das fases de SPC Ultimamente não ligo pra nada Se vim trocar o papo vai pra eu proceder Que nós é o papo reto E não tem ideia torta Patricinha vem do lado Que vivencia os maloca Sabe que minha vida é louca E nós não vai parar por nada Hoje procedimento Pra elas é papo reto Tira oco, vai se jogar lá na aquecida Nós é os menor Do resumo, mas se vim com blizzard De filmar vai gerar muito assunto Vou jogadão pro caribe Três dias na noite tudo me ligou JBT caquela de novela Cê sabe na mão dos devintelos Nós net sorriso Nós só quer pro mais famosa Vai, choca pro amigo Eu sou a evoque agora, ahm Mas eu não sou o cara certo Pra você gatone, eu taco e depois sumo Bom dia com duas lá na piscina E fumaça e muito barulho O teu dos legói O desejo das bandida É nós que deixa forte Aprecia a crema fina Sem discórdia É coro Nas que gosta Nas que tá solteira e ama Fuma, fuma Bebe, transa Famosinha Cê dá, cê dá Só o lance Já era Mais uma Me espera Lá fora Na meca A santa É só pegar A oito baseado Borrado Dentro do maço de caldo Combo de jim Vem com tônica E nova disque destilada O teu dos playboy O desejo das bandida É nós que solta a voz E o tudo confirma Ele confirma Acalpa Dia de baile Finalizei cedo Já deu onze horas Vou pro meu destino Louca ligando Querendo Avanço Engaçando Insta Vive com os meninos Ela tá louca Querendo me dar Eu muito louco Querendo comer Mas não vou Só vou pegar o celular Ligar o vinho Dozinho Vê Tenta tomada Pista Que se for dar Essa mídia Tô louco Na piscina Pode ir fazendo Neblinha Tô de um dia Se vivenciar Ninguém sabe Por que eu tô No off Mas se ela Ligar Infernizar Se você Cabocão Eu vou ver A tapa do zingão Dizia Que nóis Trampa de noite Nói vive Nói chega e bota Ateô Os moleque avançado E não tem limite Dá pra ela O licor Sabor de chocolate Morango e banilha Que ela aceita com o popô Essa mina Que ela aceita com o popô Que é dinheiro que elas tem Então vai tomar no zingão Hoje é nóis amanhã de novo causando alvoroço Diretamente do fundo do poço Muda-me esse jogo Cê é louco Nós tá no topo Na simplicidade Comprando sem conferir o troco Era só esboço Hoje é realidade E essa grande obra Que é papel Eu já não sinto o gosto do veneno Nada rouba Me avisa de um tempo Vira tesouro Tudo que eu penso O telá Toco O clima Fica pênso Ela escrevendo por extenso Aquele ditado Que eu naí sofrendo Cê tá com força Que hoje cê tá dentro Nesse cenário De entretenimento Ô Ô O Nada falta se o senhor é o pastor Quem me veja hoje eu tô comovendo Tudo que chega em mim tá merecendo Dinheiro e puta hoje vem como veto Não me acompanha Cê tá muito lente É por isso No mocking Eu choro é dinheiro E o cheiro Atraem um montão De cachorras na rua Noi passa E ela vê de longe Que o Zouro é luz Tô na Ferrari O pingente é Jesus Abastando um mau olhado Porque tá bolado É que nós tamo Voando alto Loura do lado da pote que o menor conduz Coração congelou, faz sabor, papilão é só bar Tô no toque do robô, como eu tô rasgando a madrugada Dinheiro eu compro na moda, fute e eu bato com cordão na cara O João que confirmou, minha ex me ligando e eu comendo bar Coração congelou, faz sabor, papilão é só bar Tô no toque do robô, como eu tô rasgando a madrugada Dinheiro eu compro na moda, fute e eu bato com cordão na cara O João que confirmou, minha ex me ligando e eu comendo bar Veio a tropa do single, de dia que nó é trampas de noite Nó vive, nó chega e bota T.O. Os moleque avançado e não tem limite, dá pra ela o licor Sabor de chocolate, morango e banilha, que ela senta com popô Essa mina me alucina Veio a tropa do single, de dia que nó é trampas de noite Nó vive, nó chega e bota T.O. Os moleque avançado e não tem limite Dá pra ela o licor Sabor de chocolate, morango e banilha, que ela senta com popô Essa mina me alucina Elas são muito piradas São muito malucas Mas nós é vida, amor Andar com o trem na gala Hay que faz Cada esquerdo daanyak A CIDADE NO BRASIL